Aqui através da Rádio Nova Era e também da página blog do Berimbau, nós estamos recebendo a Neia Dourado no nosso estúdio, nosso estúdio 2, pra falar sobre um tema importante que é uma feira solidária que vai ocorrer em Boasópolis em prol a Pastoral da Frauda. Tá com a gente aqui a Neia Dourado, ela que vai trazer mais detalhes pra gente. Neia, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, e bom dia a todos os ouvintes da Nova Era. Fala um pouquinho dessa feira, é uma feira solidária que vai ocorrer em Boasópolis? Isso, Berimbau, já é a terceira feira de suculentas, né, que a gente faz em prol da nossa Pastoral das Fraudas aqui de Boasópolis. Que dia que vai ocorrer esse evento? Então, vai ocorrer dia 2 agora, de novembro, dia de finados, né, nós vamos colocar uma barraquinha ali em frente à casa paroquial e contamos, né, com ajuda, porque a Pastoral precisa e necessita de muita ajuda. A Pastoral da Frauda, o pessoal de Boasópolis, eu acho que a maioria das pessoas já conhece. Pra quem não conhece, é um grupo, o pessoal tem essa pastoral junto ali à Igreja Católica, e vocês produzem fraldas, como é que funciona? Sim, Berimbau, no começo foi o Rotter, né, que doou essa máquina pra nós, para a paróquia. Ela é uma máquina que ela produz a fralda. Isso, isso mesmo, né, e o Padre Paulo montou uma equipe, né, de casais, para, e essa equipe, a gente, toda quinta-feira, a gente vai e faz a nossa produção, pra não deixar faltar os mais necessitados, né. E essa equipe é que ganhou o nome de Pastoral da Frauda. Isso, o Padre quando nos convidou, foi até interessante, porque a gente não sabia qual era o serviço da Igreja. Aí ele disse aos convidados que foi, que ele ia formar essa pastoral, Pastoral das Fraudas, né. E são fraldas adultas, que são doadas para pessoas carentes, que estão acamadas, que precisam. Isso, isso mesmo, é só para adultos, né, e para aqueles mesmo que mais necessitam mesmo, sabe. E é um amor daquela equipe, por todas as pessoas que realmente precisam. E essa pastoral veio para, é um projeto lindo, eu falo para você e para toda a comunidade de Borrasópolis, que é um projeto lindo, em de ajudar o nosso próximo. E vocês, para produzir a fralda, vocês precisam da matéria-prima. Então, o dinheiro das doações, o dinheiro que vocês conseguem, essa feira, por exemplo, o dinheiro do lucro da feira é para essa, para comprar a matéria-prima. Isso, isso mesmo. É tudo que a gente arrecada em prol aos materiais, porque não são baratos. Não são baratos o nosso coordenador, que é a Liceia e o Marilson, e eles sempre estão ali, não tentando deixar faltar. E nós, a nossa equipe, todas, todos, todos, né, está tudo em prol mesmo, engajado, porque a gente não pode deixar faltar o material. Não pode. Exato, então. Está feita aí essas observações suas. Esse convite, vamos repetir, então. É agora, já, nesse dia de finado, nesse dia 2, em Borrasópolis, que vocês vão fazer essa feira, né? Isso, agora, dia 2 de finados, a gente está lá com a nossa barraquinha, sabe? E conto com a presença de todos lá, né? Vai ser um dia de finados, onde muita gente vai levar uma florzinha, né, lá para o seu ente querido, que passa lá, conversa com nós, e também faça um convite à população de Borrasópolis, a você também, o dia que quiser conhecer o nosso trabalho lá da Pastoral, vocês vão ver que trabalho lindo e importante que é. E a lembrar que a feira de suculentas são flores lindas, de qualidade, o pessoal já conhece, porque vocês já fizeram essas feiras outras vezes, né? Sim, sim. E também, já aproveitando, agradecer à professora Jutite, que é ela que cede essa suculenta para nós a preço, a custo zero. E isso nos faz não deixar faltar o material. Então, tudo que vocês vendem vai para o material das fraldas? Vai para o material lá, vai tudo, é tudo certinho, e esse dinheiro, graças a Deus, graças a Deus, até hoje não faltou, não faltou. E eu peço a colaboração de todos mesmo. Obrigado, parabéns pelo trabalho da Pastoral, esse trabalho que vocês fazem. É bom ressaltar aqui que é um trabalho voluntário, vocês não recebem nada para isso, vocês trabalham voluntariamente. Parabéns ao Padre Paulo pela iniciativa, ao Rotary Club. Então, parabéns a todos. E aquilo que a gente puder colaborar, você sabe que a gente vai estar aqui sempre à disposição. E deixo aqui também para você fazer alguma observação que seja necessária. Sim, Berimbau. Eu tenho a agradecer a você, ao Tia e à Nova Era pela divulgação, né? Porque é um trabalho super importante e que os nossos irmãos realmente precisam. Eu falo que a Pastoral é, igual você falou, é voluntário. Mas lá nós temos a recompensa muito grande. Eu sempre falo lá que é uma fisioterapia para o corpo e para a alma, é ajudar os nossos irmãos. Obrigado mesmo a todos. E aqueles que querem contribuir, pode ir na paróquia, né? Lá fazer a sua doação e falar na paróquia que é para a Pastoral, que eles passam para a gente. E também, Berimbau, falar aqueles que necessitam, que às vezes não sabem, que tem a Pastoral e que querem pegar esse produto, né? É só ir durante lá a semana na paróquia, fazer o seu cadastro, que eles vão estar distribuindo essas fraldas para quem precisa. Obrigado e parabéns. Obrigada a você. Obrigado. 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 Obrigado.